A felicidade A felicidade costuma brigar-se na pausa Quando o fôlego faltar É hora de parar E aproveitar a vista É entender que na subida O que vale não é só chegar Lembra que também há beleza aí A vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite ainda brilhar Pássaro que tem Medo do vento Não aprendi voar Não é só sobre chegar É sobre aproveitar O intervalo que habita Entre a chegada e a partida Não desista de tentar Lembra que também há beleza aí A vida acontece mesmo se eu cair E se eu duvidar Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite ainda brilhar Lembra que também há beleza aí Lembra que também há beleza aí Que quem perde pode ganhar Basta ver o sol Perder pra noite ainda brilhar Perder pra noite ainda brilhar Perder pra noite ainda brilhar Perder pra noite ainda brilhar